Demissão de Ramon Dias será debatida no Corinthians com resultado negativo contra Flamengo. Corinthians e Flamengo se enfrentam em um dos jogos mais aguardados da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira! O Corinthians tropeçou em Caxias do Sul. O Corinthians está em desvantagem na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Na última quinta-feira, 29, o timão foi até o estádio Alfredo Giacone, em Caxias do Sul, e foi derrotado para o Juventude por 2 a 1 e agora terá que reverter essa situação na Neoquímica Arena. Gustavo Henrique revela o que está faltando para o Corinthians voltar a vencer. Sorte e eficiência. Zagueiro marcou o gol que manteve o Corinthians vivo por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. A partida está marcada para o próximo dia 11 de setembro e, se quiser avançar, o alvinegro terá que bater o time de Caxias do Sul por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um tento, a decisão irá automaticamente para os pênaltis. Antes de enfrentar a equipe de Caxias do Sul, o Corinthians irá enfrentar o Flamengo neste domingo, 1 às 16 horas, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. O timão precisa urgente vencer o rival carioca uma vez que a equipe e o maior campeão paulista está na zona do rebaixamento. Nesse momento, o timão é apenas o 18º colocado com 22 pontos em 24 jogos. Restam 14 jogos e, para chegar ao número dos 45 pontos, o alvinegro teria que ganhar 5 jogos. Portanto, além da Copa Sul-Americana e o confronto de volta contra o Juventude, cada rodada do Brasileirão será uma decisão. Gustavo Henrique vê Corinthians sem sorte nas competições. E quem falou sobre o momento do Corinthians na temporada foi o zagueiro Gustavo Henrique que marcou o gol que deu sobrevida ao time de Ramon Dias na Copa do Brasil. O defensor garantiu à torcida que os jogadores estão concentrados e irão tirar o Coringão dessa situação. O zagueiro também salientou que o Corinthians vem oscilando nos jogos, mas às vezes a equipe não vem tendo a sorte que outras agremiações vêm conseguindo ao longo dos jogos. Gustavo Henrique faz promessa para a torcida do Corinthians. Abre aspas, não fizemos um bom primeiro tempo, não fizemos o que o treinador pediu, principalmente na intensidade. Melhoramos no segundo tempo e levamos um gol justamente quando estávamos melhores, levamos outro, mas consegui diminuir. É difícil, mata-mata é assim, mas vamos tentar reverter na nossa casa. Abre aspas, jogo mais importante do ano, como tem sido todos. Não falta comprometimento e vontade, falta sorte e um pouco mais de eficiência. Conversamos muito para a gente não se abalar. Vamos tirar o Corinthians dessa situação, concluiu o zagueiro. A torcida não perdoa e aponta a culpa de André Ramalho na derrota do Corinthians na Copa do Brasil. Errou tudo. O zagueiro acabou comprometendo a defesa do time alvinegro e foi um dos mais criticados pela fiel torcida nas redes sociais. A torcida ficou completamente indignada com Yuri Alberto, atacante que não vem rendendo muito bem no comando de Ramon Dias. Porém, um novo alvo surgiu. As críticas a André Ramalho. Com a torcida espantada com o desempenho do Corinthians diante do Juventude, a torcida ficou ainda mais indignada com a atuação do zagueiro nesta quinta-feira. O clube, que quer acertar com Arthur Cabral, viu André Ramalho não mostrar aquele futebol tão prometido assim como tinha antes de assinar com a equipe alvinegro. Além de receber um cartão amarelo, o zagueiro também comprometeu algumas jogadas e facilitou a vida do atacante do Juventude. Por isso, foi um dos mais criticados. Veja alguns comentários. No X, antigo Twitter, André Ramalho foi bastante criticado. Abre aspas, André Ramalho também falhou de novo. Zagueiro parou e deu condição. Que ruindade! Reclamou um internauta. O time todo foi mal. Mas o que fez o André Ramalho foi brincadeira. Errou tudo, tomou o amarelo e falhou nos dois gols de besteira. Dureza. Criticou mais um torcedor. 210 milhões de reais por ano. Corinthians de Augusto Melo assina com record pelo Brasileirão. Liga Forte União, grupo que o timão faz parte. Optou por receber um valor menor na TV aberta por venda ao YouTube. Dirigente se manifesta sobre impeachment. Após a derrota em Fortaleza e Corinthians, Conselheiros do Alvinegro protocolaram um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, que assumiu a gestão do clube em janeiro deste ano. O pedido se baseia no polêmico contrato da Vaideber, que acabou sendo rompido por decisão da Casa de Apostas por supostos laranjas na intermediação da negociação. O ex-presidente Mário Gobi é um dos conselheiros que pede a saída do atual gestor. Por outro lado, Augusto Melo rebateu os conselheiros sobre os pedidos de impeachment. Além disso, notícias do Corinthians dão conta de que o dirigente acabou de fechar um contrato importante para o Alvinegro, acordo com a Record pelo Brasileirão. Na quarta-feira, 28, a Record confirmou para a Folha de São Paulo o contrato de três temporadas, entre 2025 e 2027, com os times da Liga Forte União para transmitir o Campeonato Brasileiro. A emissora do Bispo vai pagar um pouco mais de R$ 210 milhões aos clubes da LF. Além do próprio Corinthians, o grupo da Liga Forte União tem times como Fluminense, Vasco, Botafogo, entre outros. Segundo a Folha de São Paulo, a Record chegou a acenar com uma oferta de R$ 560 milhões anuais por cinco temporadas, mas a emissora acabou fechando com os clubes por um valor menor em função do desejo da LF o de acertar dois pacotes envolvendo o YouTube. Valor do Brasileirão deve subir. Além da transmissão na TV aberta, a Livemode negocia para o Timão e os outros clubes um acordo com o YouTube para mostrar os jogos na Gazetev. Um pacote da empresa do Google seria de graça, e o outro uma espécie de pay-per-view, pago. Desta forma, a LF o acredita que a arrecadação pelos direitos de transmissão vai ser maior do que assinasse apenas com a Record. Notícias do Corinthians. Ramon Dias chegou ao Corinthians, em julho deste ano, após uma pequena novela entre a escolha do comandante ou a chegada de Fábio Carilli, que comanda o Santos na Série B, e a saída de Antônio Oliveira. Com a equipe brigando contra o rebaixamento, a direção optou por um treinador veterano que conseguiu uma boa campanha de permanência na Série A com o Vasco no ano passado e estava livre. Os primeiros resultados contra a Criciúma e o Bahia foram positivos, mas logo em seguida, uma queda de rendimento e agora o Timão ocupa a 18ª posição da tabela do Brasileirão e a pressão sobre o técnico aumentou. Existe risco de demissão? Segundo apurou a reportagem de notícias do Timão, neste momento o treinador tem prestígio com o presidente Augusto Melo. Existe o entendimento de que o comandante é bem capacitado para tirar o time dessa situação. Apesar disso, será crucial um resultado positivo no confronto contra o Flamengo no próximo domingo, um confronto que acontece na Neoquímica Arena. O resultado negativo vai colocar tudo a ruir. Hoje a demissão não é tratada nos bastidores, mas uma derrota para a equipe de Tite vai fazer com que a ideia comece a ser debatida internamente. A sequência de resultados ruins é o que pesaria para a saída. Gideon. Com a derrota por 2 a 1 para o Juventude no estádio Alfredo Giacone, a equipe do Corinthians enfrenta um jejum de nove jogos sem vitórias em competições da CBF. Ramon Dias precisa urgentemente fazer o time reagir. A última vitória do Corinthians neste recorte ocorreu no dia 21 de julho, quando a equipe alvinegra venceu o Bahia por 1 a 0 na Arena Fontenova, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o time acumula 6 empates e 3 derrotas. E aí, fiel torcedor, você aprova a demissão de Ramon Dias para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians! Assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade!